Todo o aço que é vendido para o depósito do sucata está enferrujado. Quer dizer, não é aço inoxidável. E a quantidade de crômio é baixa. Toda essa sucata é colocada no forno e derretida. E a ferrugem? A ferrugem derrete junto com o ferro. Falando nisso, se a ferrugem derrete junto com o ferro, o que a gente pode dizer do ponto de fusão da ferrugem? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se a ferrugem derrete junto com o ferro, quer dizer então que seu ponto de fusão é mais ou menos parecido com o do ferro. É isso. O ponto de fusão do óxido de ferro, ou ferrugem, é parecido com o ponto de fusão do ferro. Algumas substâncias não derretem junto com o ferro e são retiradas. Já o crômio, o carbono e outros metais, que estão misturados ao aço, ficam dissolvidos no ferro líquido. Ah, já sei. Aí é só esperar esfriar e o aço está pronto. De jeito nenhum. Essa resposta eu sei. Para fabricar o aço, com as propriedades desejadas, a gente precisa saber quais os metais que estão dissolvidos nele. Por isso é que precisa fazer uma análise do ferro fundido. Quando a gente quer saber o que tem dentro de uma substância e quanto tem, é preciso fazer uma análise. No caso do ferro fundido, é a análise que vai dizer quanto tem de ferro, de carbono, de crômio e de outros metais. Sabendo isso, é só colocar substâncias de acordo com o tipo de aço desejado. Pois então, depois de fazer esse acerto e de colocar as substâncias, aí sim, o ferro é resfriado e vira aço. Então essa sucata vira aço novinho. Novinho? É novinho mesmo. O aço produzido a partir da sucata é igualzinho ao aço produzido a partir do minério de ferro. Próximo.